Pessoal, ó, mostrando aqui a minha bougainville primavera pra vocês. Aquela que eu comprei vermelha, pessoal, olha o que aconteceu. A floração dela caiu as primeiras, né, que eram vermelhas, depois foi ficando cordé rosa. Agora essas de baixo já nasceram direto cordé rosa. Eu comprei vermelha, deve ser enxerde, porque eu estava olhando aqui, parece que tem um enxertozinho aqui, ó. Deve ser de enxerto. Aí ela fica num tom de três cores. Vermelha, depois vai pra um tom assim mais, é, pra salmão. E depois essas daqui já nasceram cordé rosa. Vai lá se entender os mistérios da natureza. Essa bonitinha aqui eu adquiri hoje, por isso que ela tá meio tristinha assim. É um galho que eu plantei aqui de coleus. Poda que estava sendo feita no jardim. E eu peguei esse galhinho aqui, plantei. Mas isso daqui pega muito fácil. Aí tinha esse outro também. E coleus também, olha que gracinha. Estou fazendo esse vídeo aqui agora, oito horas da noite, porque durante o dia eu não tive tempo. Então, tô aproveitando pra fazer agora. Olha que graça. Dois tipos de coleus. Agora eu vou contar a história dessa. Pessoal, eu coloquei aqui apenas um galho. Essa planta aqui que parece uma samambaia, mas não é samambaia. É o galho de uma árvore que quebraram lá na Praça Rótare. Aí eu peguei, trouxe, plantei e pegou. Nem murchou sequer. Ela é muito fácil de pegar. Não sei que árvore é essa. É uma bonitinha que tem lá na Praça Rótare. Ela é bem grandinha. E alguma criança quebrou esse galho. E eu, na mesma da hora, eu trouxe, né? Lógico. Ela é muito parecida com uma samambaia. Eu achei impressionante que ela pegou. Eu plantei do jeito que ela estava. E ela pegou já. Tá soltando até folha aqui, ó. Que graça. Muito linda. Vou descobrir o nome dela. Porque eu não sei. É uma árvore, pessoal. Ela parece que ela, assim, emite uma floração meio amarelada. Coisa assim, algo assim. Agora, quem disse que não é possível cana em vaso? E aqui eu tenho uma. Essa muda, meu esposo arrancou pra mim. Ele pegou logo um monte junto, assim. Rancou com um torrão de terra. Eu já prentei do jeito que ele arrancou. Olha que bonito que tá, ó. Quando ela chegou, ela chegou murcha. Achei que nem fosse pegar. E já tá verdinha, ó. Essa daqui é aquela cana de fazer álcool, fazer açúcar. Eu tirei, pessoal, a folha. As folhas dela, deixei ela limpa, ó. Porque debaixo das folhas, às vezes, fica algum fungo. Eu já arranco tudo. Olha, tá brotando. Aí, meu esposo tirou essa outra também. Eu plantei ela aqui. Essa tá mais pequena, mas tem várias mudas. É pequeno pra ela esse vaso, mas depois eu mudo. Eu mudo de vaso. Conforme elas vão crescendo. Olha, essa não é pra consumo, não, viu, pessoal? É só pra enfeite mesmo. E eu trazendo a natureza pra dentro da minha casa. Só que ela não fica aqui na sala, né? Eu trago aqui pra ficar mais fácil. Porque está à noite. E lá fora é mais complicado pra fazer o vídeo a essa hora. Então, eu já trago pra cá. Fica muito mais fácil pra mim. Espero que vocês tenham gostado. Só eu mesma com as minhas ideias. Não é lindinha a minha samambaia de mentira? Não parece uma samambaia, pessoal? Essa árvore. Fala a verdade aí. Deixa aí nos comentários. Um abraço aí. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E aí O que é isso?